A Yasmin soltou um vídeo, e Yasmin refutando o Digo por 33 minutos. Assim, por ela ter soltado e já ter... Ó, faz uma hora já que ela soltou o vídeo. Os outros vídeos que ela soltou, demorou um pouco pra ter dislike, sabe? Então, se assim, o público dela ainda tá muito engajado com ela. Preciso provar meu ponto. É só você mesmo ver a reação do seu vídeo. Só que não dá pra negar a realidade de que ela realmente pegou o Digo pelas bolas, pelos vacilos que ele tava dando. Olha eu aqui, olha eu aqui! Caralho, já começou como? Caralho, bomba, bomba! Já começou como? Olá, fakes! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser no seco, gente. Sem enrolação, porque a gente tem poucos minutos pra refutar o Deus Digo. Sim, essa entidade me respondeu. Eu acho que eu deixei ela um pouquinho enfurecida. Então, não vamos desperdiçar o tempo precioso desse Deus, que me deu já a honra de um react, né? Tudo bem que tá todo cortado, tá sem umas partes importantíssimas que fizeram falta, mas eu entendo que nem todo dia os deuses estão de bom humor. Deus tentou me atrelar com o diabo ali logo de cara, num comentário no meu vídeo. Caralho... Depois ele foi pro inferno, ou melhor, Twitter, e postou esse banner do Inteligência Limitada lá pra provar o lado que eu tava. Cara, o bagulho pegou 214 mil views, velho. Isso aqui é muita coisa. Então, quer dizer, aquele banner, os caras chamaram a Yasmin, os caras adiantou, ó, a Yasmin vai vir aí, ó, a Yasmin vai vir, a Yasmin vai vir. Mas, ela não tinha confirmado nada. Pegou e colocaram ela lá. Não foi culpa dela, né, no caso. Olha, eu tive as principais informações dessa treta quase desde o começo. Então, se eu quisesse usar informações pra farmar, eu poderia ter feito isso no auge da treta. Vários bomba-bomba aí que teriam me dado view, e não agora, depois que tudo acabou. E, além disso, eu tive oportunidades bem mais favoráveis do que essa pra voltar com o canal, e eu não o fiz, eu acho que era bem mais fácil eu ter batido no crítico aí, no corvo, e ter saído como certa do que vim aqui bater no Digo, né? Ela poderia ter feito um vídeo do crítico mesmo. Seria, tipo, muito menos problemático se ela tivesse feito um vídeo do crítico em vez de fazer um vídeo do Digo. E ele é muito fácil de manipular. Isso que é o foda, ele é muito fácil de manipular. E ela tenta criar uma narrativa de que ele é o Kira de Death Note junto com ele, que ele manipulou todo mundo por trás. Kira? Vidória? Interessante. Vocês adoram usar essas metáforas de anime, mas... Ai, caralho. Temos um ponto, né? Ela falar que, pô, você tá querendo chamar o cara de L, pô, mas vindo do maluco que tem a cara do Vidória no bagulho. E outra, você não sabia de nada? Então eles te usaram, Rodrigo? O Jean te usou assim como ele usou o Haluca? O Jean e o Stott não te contaram e te enganaram o tempo inteiro nessa treta? Pô, mas daí não é problema meu, né? Ou será que é também? Eu tenho que descobrir até as manipulações que rolam entre vocês mesmos. Aí vocês estão achando que eu sou o quê, né? A CIA? Não tô ganhando pra isso ainda não, tá? E olha que eu ainda dei a letra que tava rolando manipulação mútua lá no começo do meu primeiro vídeo. Tu deveria ter me ouvido, Rodrigo. Mas você achou meu vídeo ruim, né? É, o vídeo dela tava cheio de trap mesmo, hein, mano? E o cara caiu, véi. O problema é que ela atrela indiretamente que ele também tava no complô. Pô, mas aí não era só o cara falar pro pessoal, eu só não tô envolvido nisso. Precisava, tipo, rolar tudo esse bagulho. É que assim, ela deu uma pancada nele e quis dar, devolver a pancada de volta. O NIT deu a maldade naquelas mensagens. E a gente nunca tinha falado. O cara tá ralucando aqui, ele tá mentindo na cara dura. Puta que pariu, velho. Dizer que ele nunca tinha falado comigo e só... Eita, porra, pera, pera, pera. Temos exposições aqui agora. Pera aí, me manda essa print daqui. Isso aqui é mensagem da onde? É do Twitter? Do Twitter isso aqui, não? Ixi, olha só, 2021, 2021, 2021. Oi, boa noite. Tá tudo certo, D? Só fiquei meio assim. Por quê? Eu falasse ali que não podia levar na zoeira e tal. Meio que dando a entender que era uma zoeira dele, que não ia levar na brincadeira. Tanto que ele fez um segundo vídeo lá me atacando pra caralho. Um monte de coisa que nem tá ligado de graça. Que fez um monte de gente vir me chamar de mimizenta, me acusando de coisas que nem sabem direito. O quão profundo o negócio. Ah, é que tá ela dando risada, eu tenho um AVC. Querendo ou não, tu é referência pra galera toda. E o que tu fala, importa muito, então. Mas te entendo, e tá de boas. Agradeço por ter vindo falar comigo, boa noite. Então, isso aqui foi 11 de fevereiro. Teve alguma mensagem dele e ela respondeu. Eles conversaram, né? Print cortado? Eu não confio em print cortado? Mas é que tá, mano. Se ela expõe o print inteiro, ela tá expondo uma conversa que... Daria problema, vocês não acham, não? Mostra que, de fato, eles conversaram. Acho que é isso que ela tá querendo dizer. Sei lá, qual que é o contexto disso que aconteceu em 11 de fevereiro? Alguém lembrar aí o que aconteceu em 11 de fevereiro, me fala. Porque eu não sei o contexto disso. Porque ela fala assim, ó. Querendo ou não, tu é referência pra galera toda, né? O que tu fala, importa muito. Mas te entendo, então tá de boas. Agradeço por ter vindo falar comigo, boa noite. Então, assim, ele foi falar com ela por algum motivo. Agora, qual motivo? Fui falar com ele na maldade. Quando, na verdade, a gente já conversa normalmente desde 2021 de assuntos bem variados. Assim, eles já conversaram antes. Esse é o ponto que ela quer provar. Colou no passado. Isso. Exatamente isso, mano. Colou no passado. Detalhe. Tanto no Twitter quanto no Zap foi... Opa, aqui, ó. Vocês não queriam? Vocês não queriam? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Peraí, foi na época do... Foi na época da treta do Haluca? Não, mano. Isso aqui é de 2021. É antigasso. Ó, ele mandou boa noite no Twitter, 11 de fevereiro de 2021, né? E aí, algum bagulho aqui que ela não quer expor, que ela tá certa e não expor. E aqui, 8 de junho de 2021, no meio do ano, no meio desse mesmo ano aqui, ó. E aí, eu digo, oi, agora sim, kkk. Agora facilita muito. Não sei nem porque nunca pediu o seu WhatsApp. Será que era sobre o Wagner? Não, mano. Esse aqui é de 2021, velho. É muito antigo. Nem canal eu tinha na época, mano. A gente vai sendo os primórdios da comunidade de opinião, acho. Três anos atrás. Isso. O Rodrigo que me chamou pela primeira vez. Então, dar a entender que eu te mandei mensagem na maldade porque eu queria extrair coisas de ti, fazendo armadilha pra você, é no mínimo uma bela ralucagem, né? A gente nunca tinha se falado. Eu nunca tinha trocado uma mensagem com ela. Ô, chat, desculpa. Vocês podem odiar Yasmin pra caralho aí e babar o ovo do Digo pra porra, mano. Mas ela pegou ele na mentira, velho. Mas, ó, o cara falou que nunca trocou ideia. Isso aqui, mano. Eita, porra. Digo nas mentiras. Digo mentiroso. O foda da mensagem é que tá estranha. Mano, pode estar estranho até o cu fazer bico, velho. Mas ele falou que ele nunca trocou mensagem com ela. Nunca tinha conversado, né? Ela vem aí. Tá aqui, ó. Como que a gente nunca conversou, velho? Como assim eles nunca conversaram? Tá aqui, ó. Tá aqui o bagulho, ó. Aí é foda, né? Aí é foda. Triste, mano. Muito triste, mano. Sei lá, mano. Por que que ele falou isso, velho? Não sei se é por causa do que é um react ou se... Sei lá. Ah, ela é só um react. Foda-se. Nem lembrei muito direito. Não sei, velho. Mas ele me deu louco aqui, velho. Então, pra me defender e não sair como Snake, né? Eu vou precisar mostrar uns pequenos trechos da nossa conversa pra vocês verem o como eu sou maldosa. Assim como o Jean também teve que fazer pra se defender do Haluca. Né, Rodrigo? Que papeleira do caralho, né, velho? Tu tá muito confiante pra meter uma dessa, né? Ah, fechou. Eita porra. O Guin sempre no meio. Porra, mano. O cara tem tesão em estar no meio de treta, mano. Cara, temos mais exposições aqui. Pera, pera, pera. Temos mais exposições aqui. Golpista no Mercado Livre. Isso aqui foi em 29 de maio de 2023. Se eu não me engano... Isso aqui não é aquele vídeo que o Digo postou uma vez, mano? Que ele levou um golpe do notebook? Algum bagulho assim? Deve ter sido isso, não foi não? Ah, fechou. Outro ponto que... Mano, o cara literalmente falou que eles nunca conversaram, mano. Agora acredito que ela tem pasta de todos os canais. O Digo aí conversa com ela. Olha isso. Aí as vezes é tipo o Batman. Tem o plano de contenção contra cada youtuber. Ah, fechou. Outro ponto que queria ver com você. Se der, claro. Você chegou a ver o vídeo do Jean antes? Aquele primeiro que ele postou? Sim, tinha visto sim. O Jean veio me perguntar se tinha ficado fácil de entender. Por que ele tava preocupado? E tava muito ruim? Tu deu a leita pra ele? Pô, achei o primeiro vídeo de resposta dele muito bem feito. E o segundo ficou tosco. Rapaz... Desculpa, mano. Mas ela mostrou que o cara mentiu, velho. Chate, me desculpe, mano. Eu sei que vocês gostam do Digo pra caralho aí que vocês odeiam Yasmin. Tem muitos pontos aí que vocês não gostam da Yasmin. Mas ela pegou ele na mentira, mano. Primeiro ele falou que não mandou mensagem. Aí depois... Ela fala, por que você não veio falar na moral? Mas pelo que ela mostrou aqui, ela foi falar com ele. Quem meteu louco foi ele. Deixa eu ver aqui o que ele... Falaram o que ele comentou. Peraí, 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 peraí. A gente conversa normalmente desde 2021. Você e eu nunca nos falamos direito. Mas é que tá. O Digo disse que eles nunca conversaram. Não que eles nunca tinham conversado direito. São duas coisas completamente diferentes, mano. Todas as vezes que trocamos mensagens foram pra resolver algo pontual. E isso só aconteceu no ano de 2021. Mas, Digão, aconteceu. Beleza. Depois ficamos quase dois anos sem nenhum contato. Onde só em 2023, né? Você manda mensagem sobre o Haluka. E depois vem perguntar sobre o roteiro do Jean. Errei em dizer que a gente nunca se falou. Ah, aqui ó. Ele admitiu o bagulho. Ele admitiu. O cara pode ter se enganado. É, sim, pô. Aqui, ele acabou de admitir, ó. Ele sabe que ele cometeu um erro. Que ele passou lá um erro pra quase meio milhão de pessoas, né, mano? Complicado, né? Mas que bom que ele pelo menos reconheceu aqui, ó. Porque não é literalmente o caso. Mas a gente nunca foi próximo. Acredito nisso daqui. Eu não acho que eles eram próximos, assim, de trocar ideias, tipo de bagulho, né? E não. Nossa conversa não foi apenas cinco minutos, como você diz. Muito mais tempo nesse tópico do roteiro. Mais de 30 minutos e sua intenção ficou clara nessas mensagens. Só foi feio você ficar nesse joguinho. Tanto que nem mostrou tudo. Hum, então quer dizer que tem mais mensagens, hein? Se eu digo responder, ele vai mostrar tudo, hein? Enfim. Acho ser o único ponto pertinente a se mencionar. Porque todo o resto é tu chovendo no molhado. O cara vai e pensa assim, pô, vou fazer um react. Aí o cara, ele tem uma margem de erro absurdo do que ele pode falar ali ou não. E ele errou. Deu de bandeja pra ela aqui a resposta, né? Curos do Nente ainda. Câncer seu gostoso. No vídeo do Digo, lá no final, ela menciona que ela elogiou ele a Eras. Caralho, mano. Não, me séries a minha pergunta. Peraí, peraí. Valeu pelo hino do Vasco aí, velho. Eu não vou conseguir deixar isso aqui inteiro, mano. Vai se fuder, velho. Eu esqueci completamente o que eu tava falando também, mano. CDH e a depressão tão me matando, velho. Pelo amor de Deus. E se sentiu pressionado quando eu fui falar com você? Eu fui na moralzinha falar. Fui bem direta, fui profissional. Perguntei o que eu tinha que perguntar. E aí o cara me mete uma dessa. Vai tomar no seu cu. Que tal? Olha esse, vai tomar no seu cu. Fui bem direta, fui profissional. Perguntei o que eu tinha que perguntar. E aí o cara me mete uma dessa. Vai tomar no seu cu. Nossa, cara. Olha esse, vai tomar no cu, menor. Vai tomar no seu cu. Que tal? Nossa senhora, quem vai tomar no seu cu prazeroso de se ouvir, velho? Ele ia se matar. Você provavelmente não vê o peso disso, porque a gente já reparou como você leva essa situação de suicídio. Como eu levo a situação de americanas, Digo, você vai querer discutir isso mesmo. Beleza. Mano, isso daqui também foi do caralho, velho. A gente já reparou como você leva essa situação de suicídio. Ele tá se referindo ao que Yasmin falou do bagulho do Jean e ao que já aconteceu com o bagulho do Wagner, mano. Quem tá antenado no bagulho pega a parada assim, ó. Que ele tá cutucando ela, falando assim, ó. A gente sabe como é que você leva esse bagulho de suicídio aí. Como eu levo a situação de americanas, Digo, você vai querer discutir isso mesmo. Beleza. No final do meu vídeo tem um trecho do Cartunizando onde você fala uma coisa muito legal pra ele. Primeiro, você diz que vai se importar, que o cara tem pensamentos suicidas e tem problemas psiquiátricos. E no mesmo instante você já começa dizendo que já era pra carreira do cara. Mas pelo que eu vi no Twitter, não em uma, mas em várias postagens. E por ele mencionar isso antes de terminar a live, num período onde todo esse problema ainda não tinha acontecido. Eu levo isso em consideração. Eu acredito que sim, que ele não tá passando por um bom momento. Como o Digo citou o bagulho de suicídio e tal, é uma pancada muito forte, mano. É muito difícil aí, Yasmin, responder isso daqui, velho. É muito difícil, mano. É muito difícil. Porque é algo, tipo assim, é muito... É uma parada muito pesada, velho. Uma justificativa pra usar desculpas pelo que rolou, até porque ele mesmo não usa. Ele diz que o jeito que agiu foi errado e agiu como uma criança que por conta disso pede desculpas, o que por mim já basta. Eu posso até zoar o cara e sim, ficar bastante decepcionado com tudo que aconteceu. Mas em resumo, isso foi... Olha como ele é zoeiro, galera. Olha como ele gosta de zoar, hein. Zoa bastante aí, Digo. Estraga a carreira e a cabeça do moleque por nada. Acho que esse porta-voz aí, ó, leva a situação de arrasta pra cima, não muito diferente da Choquei, né? Ela meteu que o Digo leva o bagulho como a Choquei, é isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. Caralho, mano. Ela meteu um bagulho da Choquei mesmo. Pô, mano, ter mandado o bagulho da Choquei, meu amigo... Aí foi forçar uma barra, hein, mano. Cara, eu não curti isso aqui não, velho. Ó, eu acho bem complicado você querer apontar o dedinho nesse assunto. Mas, se você quiser, Rodrigo, falar desse assunto, já que usou tanto esse ponto durante o teu vídeo todo, a gente pode conversar sobre esse tema em específico em algum space. O que você acha? Tá aí o convite. Porque no privado, eu nunca mais quero trocar uma mensagem com você. Caralho. De um lado, a gente tinha o vídeo do Jean falando, não, eu adorei errar os seus pronomes. Chamava Elix Delix, Deus Ex Machina, não sei o que, não sei o que. Isso era o que o Jean tinha feito. Aí, o Digo vai e fala assim, ó, não fala essa porra aí que você vai se fuder, seu filho da puta. Aí, transforma isso pra algo, ah, se eu errei, o seu pronome foi tentando acertar. Não foi assim, só uma mentira, mano. Só uma mentira. Mudou completamente a parada, velho. Agora, aí que tá. Não dá pra saber se o Digo mandou ele falar isso. O Digo pode ter escrito o roteiro ou ter dado uma arte pro Jean. Só que esse ponto específico, não dá pra saber se o Digo mandou o cara falar isso, entendeu? Não tem como saber, velho. Não tem como saber. Só o Digo ou o Jean vai poder confirmar essa história, mano. Eis a questão, né? Eis a questão. De forma que você coloca, você não tinha nenhuma opção. Se você não fizesse ele mentir nisso, ele ia de arrasta. A única opção era essa, Rodrigo. Sério mesmo que você tá usando um assunto sério desses pra justificar o teu erro e não aceitar uma crítica? Mas eu acho que aqui o... Talvez o Digo esteja certo no sentido que o Jean ia fazer alguma coisa, tá ligado? Alguma parada ali, em algum momento ele ia estourar. Talvez ele tenha falado, pô, não fala essa merda aí, tá ligado? Troca essa porra. Aí o Jean vai lá, trocou. Só que o Digo não sabia o que ele trocou. Talvez tenha sido isso. Não dá pra saber. O Lúcidas mandou ele. O Digo só precisa mostrar o que ele fez no roteiro. Perfeito. Só isso, mano. Só isso, tá ligado? Só isso que eu preciso... Literalmente, só isso. Que a Admin deixou até de ver um ponto interessante que se você tinha dúvida, se o Jean olhava pro Haluka sendo mulher ou homem, agora você não tem dúvida. Sabe por que ela não mencionou isso? Porque esse trecho do Jean reagindo ao Haluka não existe. Isso foi adicionado na edição. O vídeo original do Jean, ele tá falando sobre uma outra garota. O Haluka não tá nesse vídeo. A Admin pode até falar que, ah, era piadinha, mas é algo que muda muito contexto. A quantidade de react que eu vi de pessoas assistindo falando, caralho, não sabia que o Jean conhecia o Haluka desde essa época. Pô, meu querido, é que nesse trecho é burrice ou é maldade? Porque antes do Digo falar isso no react... Tá virando moda falar que é burrice é mau caratismo, né? Tá virando moda. E assim mesmo, o Digo vem e diz que vários canais se confundiram e acharam que o Jean conhecia o Haluka nessa época por causa de um meme. E ele não mostra nenhum único exemplo de streamer se confundindo nesse trecho. Assim, eu acho... A Yasmin deu uma leve vacilada nisso aqui. Porque num vídeo que ela trata como Exposed, né? Que tá lá, Exposed de Natan. Ela mete um meme? Acho que fica um pouco estranho. Será que faltou dinheiro pra edição, Rodrigo? Tá aqui, ó. Os react que mais pegaram views. Mount e Rameses. Não foi só o meu que pegou. Acho que o Pisca, vocês estão falando do Pisca. Ele fez react também disso daí, né? E eu acho que... Não sei se ele chegou a se confundir. E se fosse rap, cara? Não quero estar enganado. Só sei disso. Não quero estar enganado. Não é trap. É fêmea. Você tá ouvindo? É fêmea. Ah, não. Eu acho que é... É fêmea. Olha isso. Ah, não. Meteu o louco. Não era o Haluka ali, não. O editor colocou um vídeo do Haluka em cima. Não é todo dia que a gente vê um anjo desse. E se fosse rap, cara? É fêmea. Olha isso. Ah, não era o Haluka, não. Não era o Haluka, não. Não era o Haluka, não. O Gabe aí, ó. A casa que é de novo? Sim, Gabe. Aí as minhas mostrou que o Diego contou umas mentirinhas aí. O Diego contou umas mentirinhas aí. Mas, em defesa dele, ele comentou lá falando... Ei, eu errei sim. Ele adicionou um novo comentário? Ele comentou mesmo? Ah, tá. Ele editou. Edit, esqueci de falar. Mas, acho engraçado você dizer que eu pulei parte do seu vídeo. Sendo que você não provou nenhuma das acusações contra mim. Só ficou nessa de... Nós conversamos antes. Ele mentiu, hein? Então, é isso aqui que é. Essa é a edit que o Diego mandou. Tipo, esse último vídeo eu não separei os pontos ainda. O que tenho de cabeça aqui é depressão, remédios, redpill. Ele não saber o sexo biológico do Haluka. E tem pontos que são maiores de explicar. Tipo, o Jean parar de falar com a Thaís no dia 24 de dezembro. E já no dia 31, ir contar pro Haluka, que tinha ficado com a Mina. E o Jean logo em seguida contar pro Léo Dias. Vulgo Haluka nessa história. Até parece que ele queria alguma coisa com isso. Nossa, a Yasmin é literalmente um Batman, velho. Caralho, anotado. Eu fico imaginando assim, atrás dela assim, como tivesse uma lousa. Aí, a foto assim, de várias pessoas. E aquela linha vermelha cruzando assim, com um monte de anotação. Aquela pilha de papel assim, ó. Então, ó. O bobão do Jean já tinha feito algo bem similar a essa treta antes. Talvez você não saiba, já que você nunca sabe de nada, né, Digo? Mas, lembra lá da treta do Z? Caralho. Tivemos um Monster Born ativado na treta do bagulho do Z? Porra, mano. Voltou pro Z? Sim, tivemos um Monster Born ativado na treta do Z, mas... Meu amigo. Tá. Canais de opinião. Acho que começa da esquerda pra direita, né? Não tô lendo mangá. O chat. De verdade, mano. Isso aqui, eu acho que me assustou um pouco, velho. Ou ela cavou pra achar esses prints, ou ela tem salva isso desde essa época. E isso é preocupante, mano. Tipo assim, isso é preocupante pra caralho, velho. Faz tempo pra caralho. Sim, mano. Três anos atrás, velho. Fez vários criadores virem falar comigo, me perguntar se tinha rolado alguma coisa. Sendo que, pra mim, tava tudo de boas. Mas, beleza. Vamos ver certinho aqui o que eu te falei? Porque dessa forma aí que você falou, parece que eu sou uma falsa mesmo, né? Te mama no privado e te critico publicamente. Mas eu, Yasmin, só conheço teu trampo. Canal, digo. E sempre gostei. Por isso, fiquei decepcionada e indignada quando soube que tu ajudou no roteiro do Jean e tudo mais. E ainda depois, ainda fez o Putz Haluka 1 e 2. E não tenho problema algum em dizer isso pra você. Desde o início, eu vi... Caralho, caralho, caralho. Temos disposições aqui. Caralho, mano. Ela levou pro pessoal. Lógico que ela levou pro pessoal. Você acha que não, mano? Essa treta tava sendo acompanhada e impulsionada pelos chans todos. Que eu monitoro às vezes. Pô, também. Esse bagulho também de ficar... F... 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 Pus a ir atrás de infos e pessoas pra entender o que tava rolando a fundo nessa treta toda. Ainda mais depois que vieram me criticar, dizendo que eu não sabia de nada. Fui obrigada a ver o máximo de panoramas possíveis nessa história. Mas a questão aqui é... Eu não conheço você, não conheço o Yanni, nem Haluka, nem Jean, nem Stott, nem Thaís. Não tô do lado de ninguém nessa treta. Apenas do meu hiperfoco, que queria entender essa porra toda pra poder me defender. E quem sabe fazer um vídeo. Esse defender... É... Defender que ela tava sendo a chamada de amigo do Haluka. Interferindo significativamente na narrativa e só contar parte disso pras pessoas quando a poeira baixou. Mas é só minha opinião, né? Sabe como é. Eu, quando vi teu comentário no meu vídeo, eu estranhei. Eu fiquei pensando, pô, por que ele comentou, né? Isso vai trazer hate pra cima dele e ele não precisava. Porque mesmo tu sabendo que podiam usar isso contra você, você comentou. E eu achei de valor isso. Olha, eu não tinha nada pessoal contra você. Eu tinha críticas e eu fiz elas diretamente a você. Mas agora eu tô começando a ter algo pessoal, Rodrigo. Ai, caralho, velho. Agora já era. Todo o respeito e admiração que eu tinha pelo trabalho do cara. Agora já era. Todo o respeito que eu tinha e admiração sobre o trabalho da Yasmin foi por água abaixo. Por causa que ela fez mais um vídeo falando sobre o mesmo assunto. Só Deus pode alongar o assunto pra fechar a trilogia. Fazer um tour em podcast e, claro, ele não pode ser criticado. Por quê, né? Porque ele é o Deus de... A verdade não tem prazo de validade. Olha, me doeu ver esse trecho, tá? Onde você não percebeu que eu estava sendo irônica em relação ao que você disse pro cartunizando. Inclusive, eu fiz até questão de incluir no final... Ô, calma aí, CNPJ. Esse bagulho de ironia, sei lá, velho. ...o seu comentário pro cartunizando justamente pra evitar esse mal-entendido. Agora já era. O respeito e a admiração pelo trabalho do cara foram embora. Na boa mesmo, digo. Agora já foi, velho. Na boa. Agora só já foi. Não só pra mim, mas pra maioria das pessoas que trabalhavam nesse site. Não só pra mim, tá? Mas também pra maioria das pessoas que trabalham nesse site. Caralho, o que ela falou no final era um bagulho do... Que o Digo tinha falado pro cartunizando, velho. Que, sinceramente, é uma pena. O que, sinceramente, é uma pena, né, gente? Mano, tipo assim, ela tira a máscara assim. Você caiu da minha armadilha. Eu ativo minha carta virada pra baixo. Era ironia. Ó, o pessoal que tava falando aí ironia tirando sarra aí, ó. Calma aí, calma aí que a ironia funcionou. Funcionou. Porque, literalmente, o que ela falou é o que o Digo tinha falado lá atrás. Do bagulho do cartunizando, mano. Mano, ela sabia que o Digo ia ver o bagulho. Ia falar, não, do bagulho do suicídio. Pra ela poder falar do cartunizando agora. Mano, olha só. Essa ironia foi foda. Caralho, mano. Mano, foi muito... Ela falou assim. Não, vou falar disso daqui. Porque ele vai falar do bagulho de... De que eu não levo a sério o assunto de suicídio. Mas, quando ele ativar essa carta, eu vou negar o efeito dela aqui, ó. Porque o que eu falei é o que ele falou lá no vídeo do cartunizando. É literalmente a mesma coisa, velho. Era isso. Mas diria algo assim pra outro criador de conteúdo. Eu acho extremamente paia. O objetivo da minha ironia era te fazer sentir o desconforto que você causou ao cartunizando. E parece que eu consegui, né? Nossa, velho. Caralho, mano. O respeito e a admiração pelo trabalho do cara foram embora. Por coincidência, tem o mesmo tom emotivo do que o roteiro que o Digo fez para o Jean? É o jeito que eu faço vídeo. Qual a tua surpresa? Na boa. Agora isso já foi. Então, fiéis seguidores do Deus Digo que não viram nada de errado com nada do que ele fez? Aqui o meu sincero pau no cu de vocês e de todo mundo que ficou falando que eu perdi minha carreira na internet por causa de um react bosta desse guri que não teve nem a capacidade de, com três vídeos, tirar o raluca da internet. Digo, você não consegue tirar ninguém da internet. Larga esses puts. Larga essa dramatização. Essa ideia de tirar os outros da internet. Isso é paia, velho. Você não precisa disso. E a única coisa que você vai conseguir com esses puts aí é virar uma choqueia uma hora ou outra. E eu tenho certeza que você não vai querer esse peso pra você. Mas é isso aí, pessoal. Eu também quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra o Putonis. Se de alguma forma parecia o contrário, essa não era a minha intenção em momento algum. Na verdade, eu gosto bastante do canal dele. Fiz críticas pra ele durante a treta, tanto publicamente quanto no privado. E ele foi uma das pessoas que mais fez autocrítica durante toda essa situação. Eu também não tenho nada contra o Ramsés, o Felipe Leme, o Mount. Esse aqui é o meu último vídeo sobre isso tudo. Eu espero nunca mais precisar falar de raluca, muito menos de Jean. Tudo que eu penso sobre esse tema estão nos meus últimos cinco vídeos. Então, por favor, gente, não me peçam mais vídeos sobre. Claro, a não ser que o Digo me dê um puts de presente, né? Aí vocês vão me avisando. Caralho, mano. Chamou pro X1, hein? Falou que vai limpar a bunda com a escova de dente da família inteira do Digo, velho. Serei sincero com vocês. Eu gostei. Eu gostei. De verdade. Eu gostei do vídeo dela, mano. Valeu o meu like, mano. Agora valeu o meu like. Agora valeu o meu like. Putz, Yasmin está por vir? Que venha. Teremos mais entretenimento, mano. Tchau.